Olá, bom dia! Hoje é dia 8 de agosto e estamos vivendo uma semana de intenso calor aqui na França, como não se conhecia há aproximadamente 60 anos. Como diria um certo franco-brasileiro, são os finais dos tempos. Uma grande onda de calor aqui neste país e o Covid continua crescendo de novo. Oremos pelo nosso planeta e por esta humanidade. Nossa leitura de hoje está em Romanos 11, 23. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Paulo está aqui então utilizando a analogia da videira para falar sobre como Deus enxertou os gentios na videira, na sua videira primeira, que era o constituído dos descendentes de Abraão, dos filhos de Jacó. O povo que Deus escolheu para trazer a este mundo o seu Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que normalmente se enxerta, eu estou aprendendo um pouco aqui com um amigo da igreja que tem 50 tipos de maçãs no jardim, na horta dele e ele me explica como você faz o enxerto. Ele faz enxerto de vários tipos de frutas diferentes. Inclusive eu tenho um pé de maçã e de uva aqui na minha casa, principalmente o de maçã que foi enxertado por ele. E o que você faz é que você traz o enxerto da planta nova que você quer enxertar, e você vai enxertar num pé de maçã selvagem, mas que você não vai utilizar para comer as maçãs, mas você vai colocar nesse pé de maçã um pouco selvagem, você vai enxertar o pé, o novo, aquele que você quer. Mas o que Paulo está falando aqui é o contrário. Deus enxertou o selvagem no pé de maçã que já estava produzindo maçãs. Exatamente o contrário. Muita gente vai criticar o Paulo e dizendo que o Paulo não entendia nada de horticultura. Mas na Palestina, quando um pé de uva, quando uma videira não estava mais produzindo, para dar um pouco mais de vigor aquela planta, ele enxertava então o enxerto de uma videira selvagem. Para dar mais vigor para que aquela planta tão antiga pudesse produzir de novo. Então aqui ele está dizendo que mesmo a primeira videira que caiu na incredulidade e depois Deus enxertou os gentios nessa videira, os gentios que somos nós, que eram inclusive a maioria daqueles irmãos da igreja de Roma, ele diz que mesmo quando a videira, a primeira videira se torna incrédula e não aceita o Messias, Deus é capaz de fazer um milagre e fazer com que essa videira que não está mais produzindo possa produzir de novo. Porque ele é poderoso para tornar a enxertar aquele que não está produzindo mais. Como se ele estivesse dizendo que não existe impossibilidade com Deus. Quando todo um povo rejeita o Senhor, Deus é poderoso para fazê-lo produzir de novo. E a gente vai ver mais tarde nesse capítulo 11 que Paulo vai voltar a falar da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Talvez você esteja passando por um tempo de muita dificuldade e você até pensa olhando ao seu redor, vendo a situação da sua própria família, incrédula, e você desespera. Mas saiba que Deus é poderoso para enxertar numa vinha que já produzia, mas que parou de produzir, ele pode enxertar, colocar um enxerto selvagem e essa vinha vai produzir de novo. Jesus utiliza essa analogia da vinha dizendo para os seus discípulos, meu pai é aquele que cuida da vinha, eu sou, vocês são os galhos e eu sou a videira. Vocês estão produzindo frutos, mas eu sou a videira. E todo aquele que é enxertado no Cristo produz os frutos de Cristo. Não existe impossibilidade para Deus. Deus é capaz de enxertar alguém como eu e você, como cada um de nós, na sua videira. E quando somos enxertados na videira, na verdade nós somos os selvagens que somos enxertados na videira de Deus. E nós vamos produzir os frutos de Deus. Exatamente o contrário do que é feito na horticultura. Nada é impossível para Deus. O mesmo apóstolo Paulo, que apesar da família do Abraão, ele vivia longe de Deus, perseguindo a igreja de Cristo. O Cristo quando tem um encontro com esse Paulo, ele diz, mas Paulo, que coisa de doida. Como você pode querer me perseguir? Por que você está me perseguindo? É como se você estivesse dando soco em agulhas. Dando soco na parede. Não faz sentido me perseguir. E aquele homem, Paulo, se tornou um apóstolo de Cristo, um santo homem de Deus. Poder de Deus. Operando na vida deste homem. Transformando a vida deste homem. Para que ele possa produzir os frutos de Cristo. A única forma em que você pode produzir, para você produzir os frutos de Cristo, é estar enxertado em Cristo. Para que a vida que vai passar agora pela videira, seja a vida de Cristo. Não desesperemos. Mesmo que estejamos vivendo situações difíceis. Se você é pastor, é missionário, é obreiro do Senhor, e você acha que é difícil lá onde você está trabalhando, saiba que Deus é poderoso para fazer produzir. Temos ouvido testemunhos incríveis de países onde os irmãos da igreja sempre foram perseguidos. E ontem mesmo estava conversando com uma amiga missionária, que me disse que em um certo país, onde ela trabalhou, recentemente, 300 pessoas foram batizadas. Onde se dizia, nem uma, nem duas pessoas, ninguém quer saber de Jesus. Deus é poderoso. Deus é poderoso para os enxertar, ele diz. Mesmo quando houve incredulidade antes. Deus é poderoso. Que a nossa fé seja baseada não nas dificuldades, mas em Deus que é todo poderoso. Que Deus nos abençoe.